o vídeo aqui é de um objeto que passa durante uma reportagem que eles estavam fazendo sobre uma possível aterrissagem no Cerro Oritoco lá na Argentina e passa um objeto durante a reportagem da esquerda para a direita muito veloz olha só nesse momento e eu tô fazendo o vídeo eu cortei o vídeo para mostrar exatamente o momento postei o vídeo no canal a reportagem completa vocês podem ver então assim bastante estranho lembro que na época eles abordaram sobre esse objeto que aparece durante a reportagem mas não encontrei o vídeo no programa terceiro milênio com Jaime Moussan então assim um objeto bastante estranho objeto branco passa novamente da esquerda para a direita bastante estranho OVNIS objeto volador não identificado pero não há maneira de saber se são extraterrestres por dizer de alguma maneira Claro Hugo, olha, nós... É...